Olá, eu sou o Marco Aurélio e eu estou fazendo aqui uma faxina, uma arrumação e aqui nós temos vários brinquedos que eu pretendo limpar e depois organizar e guardar na caixa e aproveitando a sua ocasião eu gostaria de fazer aqui alguns pedidos de cubo mágico personalizado para o Renan Serp, eu gostaria muito que ele lançasse isso na sua coleção. Vamos só organizar aqui, temos aqui algumas coisas, vamos lá então. O primeiro que eu gostaria de sugerir é esse daqui. Esses cubos que eu vou mostrar eles não funcionam, eles foram feitos com aqueles cubos de papelaria que custavam na época dois reais e isso é uma porcaria, então o core dele trinca, então eles não funcionam, não posso mexer aqui, ele pode simplesmente explodir. Esse daqui é um shape mod do Pyraminx, então esse daqui já existe, eu já vi por aí vendendo, mas de repente o Renan poderia lançar também na sua coleção. Vamos para o próximo. Esse daqui eu inventei, eu não vi em lugar nenhum. E ele é bastante interessante, ele é muito difícil de resolver, porque veja que aqui por exemplo, eu posso colocar essa peça vermelha ou eu posso colocar essa daqui. Então nós temos aqui uma multiplicidade de opções, então esse daqui é muito difícil de montar, por incrível que pareça. Então você tem que ficar olhando aqui os centros. Ele não é tão difícil quanto o cubo Fischer da Ferro Cube, aquele que tem o desenho do peixe e aquele do Lizard, que tem o desenho do lagarto. Aqueles são mais difíceis, mas esse daqui também é difícil. Eu não diria muito difícil, é de dificuldade média, porque os centros aqui ajudam bastante. E você percebe que existe um padrão. Se você pega uma cor na horizontal, à esquerda, você vai ter a sua direita e ele na vertical. Veja aqui por exemplo, então é um padrão repetitivo. Então eu acho muito bacana quando você tem esses padrões de harmonia, vamos dizer assim. Então todas as cores aqui são simétricas. E todos esses cubos que eu vou mostrar são de quatro cores. Esse daqui, ele é de dificuldade média também, porque nós temos, por exemplo, vermelho aqui e vermelho aqui. Então nas oposições você tem a mesma cor. Então sabendo que na oposição você tem sempre a mesma cor, então isso pode ajudar na orientação dos centros. Mas mesmo assim, ele é difícil, porque você tem aí algumas semelhanças. Por exemplo, aqui eu tenho amarelo e vermelho, aqui eu tenho amarelo e vermelho. Só que essa peça aqui é inversa dessa, porque nessa daqui o vermelho está à sua direita. E esse daqui, aliás, está igual também, né? Também está à direita aqui, ó. Então realmente é difícil isso aqui, viu? Não é fácil não. Pena que eu não posso fazer uma solve comentada porque ele não funciona. E eu não queria fazer essa versão adesivada assim, feia, com os cubos melhores. Seria bacana se já viesse assim. Por isso que eu estou sugerindo que o Renan produza essas variações. Aqui nós temos esse outro aqui, que é semelhante àquele, mas não confunda. Veja que no anterior nós temos as mesmas cores nos três eixos. Aqui não. Aqui eu tenho cores diferentes. E esse daqui realmente é muito mais difícil do que o anterior. Esse daqui realmente eu sofri bastante para montar. Esse daqui é um desafio mesmo. Faltou complementar aqui, que existe um padrão aqui nesses formatos. Aqui, por exemplo, eles estão sempre em oposição. Aqui você tem azul e verde, azul e verde. Aqui vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. E aqui, o padrão que eu tenho aqui é que se você coloca no canto inferior esquerdo o verde, no lado direito você vai ter no canto superior direito o verde, formando aqui uma diagonal. Vejamos aqui, o vermelho também formou aqui a diagonal. Se eu pegar o azul aqui, também formou. Todas as cores formam esse padrão. Então, se alguém quiser reproduzir isso daqui, pode até trocar as cores, mas tem que respeitar esse padrão para que o nível de dificuldade seja preservado. E agora, vamos para o quinto e último. Esse daqui é bem fácil. Dá para imaginar que ele é fácil, porque tem muitas repetições. Então, para um iniciante, por exemplo, esse daqui seria bacana. Mas, apesar de ele ser fácil, ele não é trivial, porque você cai em algumas paridades. Então, no final, pode ser que você precise fazer algumas permutações. Você pode cair em uma situação impossível no final, porque você caiu em paridade, você trocou peças aqui. Então, você tem que trocar. Mas, fora esse detalhe, não é difícil, não. Então, aqui estão essas cinco sugestões que eu colocaria para o Renan fazer o Fellow Cube com essas estampas. Lembrando que essa daqui, muito embora eu tenha tirado a minha cabeça, mas já existe. Apesar de que eu não respeitei o padrão de cores do Pyraminx, mas seria mais bacana que fosse o mesmo padrão de cores, mesma orientação do Pyraminx. Esses daqui, realmente, eu nunca vi em lugar nenhum. E seria bem legal. Então, vamos ver aí se o Renan vai lançar. Ele pode lançar tanto na versão Fellow Cube, como pode lançar na versão mais simples, da Shinshu, que também tem no site dele. Então, fica aí a minha dica. Até mais, pessoal! Tchau!